Pode ir, não impeço sua viagem De vez em quando, dê notícias de você Leve tudo que quiser Só me deixe te dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui Que as lembranças dos momentos que vivemos Vou guardar Essas eu não deixarei você levar Quando alguém falar seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus caminhos não são meus E por isso Não deixarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos Que vivemos Vou guardar Essas eu não deixarei você levar Eu não deixarei você levar Eu não deixarei você levar